Rai, ai, 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 cidade. Um momento na vida e na vontade, aquele que um dia éramos nós. Com gestos, cabelos e outros sentidos nas ruas da noite, pela madrugada, com grana, sem rumo, sem grana, pedindo que algo acontecesse e mostrasse-se a nós. Na noite quebrante de outros mistérios, outras favelas, outros castelos e o rumo do mundo era a descoberta de outras notícias feitas por nós. Éramos nós. Nas ruas da cidade, que aladiavam na noite, trocavam loucuras, cigarros, de uma juventude, sem mais ou porquê. Éramos nós, nas ruas da cidade, que aladiavam na noite, trocavam loucuras, cigarros, de uma juventude, sem mais ou porquê. Éramos nós. Éramos nós. Éramos nós. Éramos nós.